E agora eu vou chamar meu amigo Léo aqui, né? É o homem aqui. É o papel branco aqui. A noite da louvadeira, louvadeira a Deus, né? De edição hoje. Hoje, lá no Marco Freire, com a expressão gospel, com a dupla que honra e verbaliza. Nós estamos muito aqui, graças a Deus. Eu tenho abrido espaço muito para a música gospel aqui. Que poucas as televisões nesse país abrem. Você sabe disso. Com certeza. O negócio das outras músicas, ela é aquela que fica remexendo aí. Pode vir que os garros abrem. Mas poucos abrem a oportunidade que eu dou a música gospel aqui. Os bíspos sabem disso. Tanto a católica, como a evangélica, como a espírita. E esse programa, eu estou notando que a juventude está começando a mudar. Graças a Deus. Nesses shows evangélicos, muitos jovens. O cara tem que ter um ideal na vida. Quem não acredita em Deus, como é que vive? Então, Deus é a salvação. Deus é a salvação. Parece que esse jovem está aqui e vai falar sobre esse grande evento. Com certeza. Boa tarde, Baretta. Boa tarde, meu filho. Quero agradecer. Obrigado aí pelo espaço. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Tolerância Zero. Pois é. A juventude precisa disso. Precisa mais ouvir de Deus. Mais algo que possa envolver eles com as coisas de Deus. Coisa boa. E a gente criou esse evento, que é a Noite da Louvadeira, com o objetivo de fazer um trabalho evangelístico e solidário. A entrada é um quilo de alimento. Esse alimento a gente vai estar ajudando a Pai lá de socorro. Vamos ter quatro atrações. Vai ser a banda Expressão Gospel, que é a minha banda. Vai ter a banda Dupla Honra, a Fire Roots, a Verbalize. Vai ser um show muito bacana. Qual é a diferença que faz um show desse rapaz? Um show gosta para outros shows. Porque outros shows tem coisas boas também. Mas também tem coisas muito ruins. E aqui só traz coisa boa. O que é que custa, hein? É, você viu lá ouvir de capela? Lá na dela dele não acontece isso. Eles se divertem, eles brincam, eles cantam, eles dançam. Mas você não vê coisas que acontecem em outros shows por aí. Que eu fico olhando, eu com um policial, fico só olhando de longe assim. Eu disse, meu Deus, a bebedeira, olha. As manhã caindo, o negro futucando as manhã para debaixo da saia. E é bonito, uma gracinha. Para um pai, deve ser uma gracinha. Não dê ele o show dele. Vocês cantam, vocês dançam. Mas não vê ninguém cutucando e ninguém enchendo a cara. E só um quilo de alimento. E só um quilinho de alimento não perecível. Um arroz, um fubá. Só não levem sal, pelo amor de Deus. Certo? Agora o resto... Inclusive, Bárbara, a gente teve a primeira edição, que foi no Gonzagão. Foi um sucesso. Sucesso. Como o senhor acabou de falar, não teve briga, não teve nada. Não tem nada. Foi uma maravilha, só alegria. E todo mundo riu, todo mundo brinca, todo mundo canta. É um evento para toda a família, para levar a criança, para jovem, adolescente, para todo mundo. Então, não esquece, sábado, amanhã, às 17 horas, lá no Sesc do Marcos Freire 1, à noite da Luvadeira, segunda edição. Casa cheia. Depois você me diga. Com certeza. Está convidado também, viu, Barenta? Quero agradecer a você, agradecer a todos que fazem a sua igreja. Certo? Quero agradecer a todos os evangélicos. E aqueles que não são evangélicos, vá lá. Tenha fé em Deus. É um evento para quem tenha um coração. Quando Deus pede você, as tuas coisas tudo melhoram. Quando você procura Deus, as coisas tudo melhoram. Já melhorou, não? Oxe. Com certeza. Já passou dificuldade. Já passou dificuldade. Já passou dificuldade da vida. É outro nível, é outra história. Outra história. Procure Deus, depois, baixinho, aí tem razão. Viu? Obrigado, Barenta. Um abraço mais uma vez. Nos abençoe. Vamos trabalhar. As pessoas precisam procurar Deus. O nego só precisa de Deus quando está na porta do cemitério. O navão do cemitério já está morto. Ou está na porta do hospital, ou está na porta da cadeia. Aí o cara diz, é, meu Deus, me tira. E daqui, eu sou o cão, vou lhe botar que sou eu aí dentro. Aí o cara, o filho da peste ruim. Ele diz, ah, bora, entra logo. Não é negócio de Deus aqui, não. Está aqui o cão. Bora, entra logo. Eu fico assim, agora é que ele está pensando em Deus. Aí pegou um demôniozinho aqui, agora é Deus dentro aqui. Rapaz, toma vergonha. Procure Deus a todo momento. Antigamente, na minha época, eu fui só cristão da igreja. Hoje a igreja é bonita, rica. Antigamente, a igrejinha era pobre. O papava uma ostra, bicho. Eu batia uma ostra da igreja ali. A dos oito anos, eu falei, nessa igreja, assim, eu sobrava. Eu sabe o que é? Eu pegava a peste de calasões, pegava e vinha naquele campo. E aqui, olha. Aí o padre dizia, mas rapaz, essas irmãs estão mandando uma pouca ostra. E eu na minha, o padre nunca me deu dinheiro. Eu vim de ônibus, o buzul, eu vinha andando, né? E vinha com aquele negócio de botar biscoito. Sabe o que é? Cheio de ostra. Se eu aqui, eu abria, rapaz, batia a pele com a lasanha, que vinha naquele campo, dobrava ali. Aqui era a igreja, se eu ia mandar sobrar. Eu pegava ali, fazia isso. Aí o padre disse, ô Toniel, a irmã não está caprichando? Eu não sei, né, padre? Ela me manda fechado. Eu vou abrir na frente dela. Só que era eu que estava comendo. Era um pecado danado, rapaz. Mas era para ser aquele cavaco chinezinho, né? Aí o papo me lembrava do cavaco chinezinho e batia ela. E Jesus me perdoou por causa disso, pela minha inocência. Não é? Pela minha transportação da ostra para a boca do povo, eu que levava. E a necessidade. E a necessidade da barriga que a cobrinha ficava gritando, bate mais, bate mais. Certo? Então Deus me perdoou, estou perdoado, serei breve quando for. Tenho certeza que vai dizer parabéns, meu filho. Você fez muito bem aquilo que você fez quando era sacristão. Matou a sua fome. Certo? Isso eu tenho certeza.